Se incomodava um bucado, se ficava dois, três jogos sem fazer um gol. Você imagina um móvel de ofício como é o Gilberto. Aliás, não só o Gilberto, é que a gente está usando ele como exemplo, né? Qualquer centroavante. O detalhe do Daniel. O Danielzinho, como ficou conhecido dos tempos de Fluminense. Diego Souza saindo da área. Prendeu. Chamando o Everton. Vai conduzindo. A Ia, zero Grêmio, dona rodada do Campeonato Brasileiro. Nino. Praticamente colado aqui na lateral. Ele dá um chega pra lá no Everton. Belo drible. A bola não vai pro Gilberto. Pouco por essa fase do Gilberto que não é das melhores. A bola não está entrando. Mas o Bahia está produzindo. Está produzindo bem. Vai dificultando ao máximo. Vai testando ao máximo a defesa do Grêmio. Esse perde e ganha. Agora Matheus Henrique coloca a bola no chão. Everton. Nino Paraíba. Incansável, né? Pra parar ali o camisa 11. Se você tomar um gol de lateral. E a gente aprende lá na base. Lá quando... De pequeno ainda, né, Paulo? Que não se pode deixar lateral resultar em gol. Everton. Na frente. Procima meia cancha. A partir da modificação feita pelo Cláudio Prats. Colocando mais um atacante. O Rossi. Aquele cara pra... Dar fumaça no jogo. Cortez. No cruzamento. Pra Diego Souza. Pra dar aquela força ali pro Cortez. Rossi. Rodriguinho. Evolução seria pro Rossi. Vem rasgando o Matheus Henrique. Na frente, Gregory. Aqui, ó. Como não? Torcida muito grande. Nino. Vai levantar a bola pra área. Gilberto. Passou. Elber Vanderlei de novo. Nossa transmissão só tem graça com a sua participação. Elber. Vai pro fundo. Girou. Tarlanta. Nino Paraíba. Insiste o Grêmio. De primeiro chute. Matheus. Espalmou. Não saiu. É a chance do Grêmio ainda apertar. Everton. De Everton pra Luiz Fernando. Ele bateu. Tá colocado pra fora. É que tá na tela ali, ó. Um x-baco. No Premier. Tá lá no placar. Passi. Quero a sua opinião da camisa do Inter. O Bahia hoje jogando o uniforme. Olha o Inter chegando. Botou na frente. Bradesco. Crédito com até seis anos pra pagar. Fez o passe atrás da Alessandro. Pegou. Já liberou. Vem chute pro passo que tem o Wendel. Chamou o Patrick pra jogada. Tem Nino Paraíba no X1. Deu uma pedalada marota ali o Patrick. Lateral pra equipe do Inter. Patrick. Escanteio pro Internacional. Vem no da Alessandro. Inverteu pro Wendel. Tem espaço. Botou no chão. Olhou pra área. Cruzamento. Tirou o Nino Paraíba. Último a tocar foi o Gregory. Alta e vem amarelo. Já botou a mão no bolso o juizinho. O giro do Elber. Vem Bahia. Já disparou o Nino pela direita. Um bolão pro Nino Paraíba. Ele bate pro meio. O carimba do Wendel e vai pra fora. No jogo. Aliás, Cláudio Prats. Que campanha como interino do Bahia desde 2018, hein? O Rodriguinho... Tiago Galhardo botou na frente. Trombada do Nino. Tá valendo. Pode completar, Bruno. Vivo Fibra. Vestrada e sua internet com ultra velocidade. Adalessandro. Isso aí é combinado? Mas de brincadeira. Olha o Wendel. Pro Patrick. Nino Paraíba. Por baixo. Cortou. Pinta no campo de ataque. Bola rasteira. Alessandro. Arrumou pro Sarávia. Vem cruzamento. Passou pelo Galhardo. Patrick na dividida com o Nino. Melhor pro Bahia. E vem contra-ataque. Rodriguinho Silva. Zero pro São Paulo. Um pro Fluminense. Vai embora o Nino. Vem cruzamento. Levanta na área. Tirou o Sarávia. É o Bé. Bola do Daniel. Liberando pro Nino Paraíba. Pelo lado direito. Gilberto e Rodriguinho se mandando pra área. Cruzamento. Pra ninguém. Passa por todo mundo. Chegando no Sarávia. O Thiago Galhardo. Cobertura do Cuesta. Tem a bola. Já entregou rasteira. Olha o Patrick de novo. Último a tocar foi o Nino Paraíba. É lateral pro Internacional. Voadora na bola. Vem ver o que a galera tá escrevendo aqui. Na hashtag. Inti X Ba No Premier. Olha o Daniel. Muda pra tirar dali. Uma dessa vai dentro da caixinha. Edenilson. Joga pra área. Campeão brasileiro. Em casa tem que ganhar. Olha lá. Vem pro Clayson. Brigou e tirou dali o Patrick. Tiago Galhardo tenta arrancada. Laus. Deu um soco. Ela volta. Aí o Peglow. Já olhou pra área. Novamente. Levanta. Nino corta. Rossi tenta puxar contra-ataque. E Edson. Já já. As próximas atrações na equipe do Bahia. Vai mexer. O Claudio Pratis. Jogou ali no carinho. Patrick desarmando o Nino. Não é o meu não. Tá o Brasil. É o... Da galera. Olha o time do Inter descendo com o Peglow. Recuperação de bola. Lateral pra equipe do Inter. Vai pra bola. Saravia. Aí a primeira vez com a bola do pé. O Abel Hernandes com a camisa do Internacional. 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 O Abel Hernandes com a camisa do Internacional.